Música Desfaz e faz que nem me viu, nem me ouviu te chamar Desfaz e assim de mim que nem desfaz de qualquer Agora eu sei, passei por cada papel, me rastejei Tentando entrar no do céu, agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel, me rastejei e acordei no bordel Já sei que um é pouco e dois é bom e três é demais Eu fico louco de ciúme de um outro, rapaz Agora eu sei, passei por cada papel, me rastejei Tentando entrar no do céu, agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel, me rastejei e acordei no bordel Na madrugada Na mesa do bar Louras geladas, vem me consolar Música É mulher, é sempre assim, vocês são todas iguais Música enlouquece, então se esquece, já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel, me rastejei Tentando entrar no do céu, agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel, me rastejei e acordei no bordel Música Na madrugada Na mesa do bar Louras geladas, vem me consolar Música Qualquer mulher, é sempre assim, vocês são todas iguais Nos enlouquece, então se esquecem, já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel, me rastejei Tentando entrar no do céu, agora eu sei, 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 passei por cada papel Me rastejei e acordei no bordel Música 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 Música